Música Olá, sou o maestro Evandro Maté e este é o Obra Prima. No programa de hoje, iniciamos com o adagio para cordas de Samuel Barber. Barber foi um dos mais proeminentes compositores norte-americanos de meados do século XX. Seu adagio para cordas, escrito em 1936, é um arranjo para orquestra do segundo movimento de seu quarteto para cordas. Foi estreado em 1938 em uma transmissão de rádio da Orquestra da NBC, regida pelo famoso maestro italiano Arturo Toscanini. Ao ser tocado em momentos de luto da história dos Estados Unidos, como o anúncio da morte de Franklin Roosevelt e John Kennedy, tornou-se um hino norte-americano de perda. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre em Adagio para Cordas, de Samuel Barber. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, sob minha regência, as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ouviremos, agora, de Johann Sebastian Bach, Concerto para Violino Nº 1. Em sua época, o alemão Bach era conhecido como um virtuose ao piano, mas era também um qualificado violinista, assim como seu pai. Como compositor, deixou obras-primas para a literatura do instrumento, que incluem seu Concerto para Violino e Orquestra Nº 1. Ao longo dos três movimentos da obra, é construída uma relação de fascinante equilíbrio entre o solista e a orquestra, que dialogam e cooperam entre si. Com a participação do violinista gaúcho Camilo Simões, ouviremos, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Concerto para Violino Nº 1, de Johann Sebastian Bach. Alegre de Porto Alegre Alegre de Porto Alegre Alegre de Porto Alegre Alegre de Porto Alegre Amém. 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 Ouviremos agora de Antônio Carlos Gomes Sonata para Cordas. Carlos Gomes nasceu em Vila de São Carlos, atual Campinas Foi regente da Orquestra Imperial da Academia de Música e Ópera Nacional Estudou na Europa, patrocinado pelo governo imperial E lá passou períodos de sua vida Escreveu sua sonata para acordas em 1894, em Milão Dois anos antes de falecer É uma típica serenata instrumental romântica E foi dedicada a um clube musical de Campinas Tem como subtítulo o Burrico de Pau Que é o quarto movimento da obra Ouviremos, sob minha regência Com as cordas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre A sonata para acordas de Carlos Gomes Ouviremos, sob minha regência de Porto Alegre 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 Amém. 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 Amém.